A polícia encontrou o corpo de um professor de ensino médio conhecido. Você tem o direito de permanecer calada. E sugiro que faça isso. Peraí, o que tá acontecendo? O que é isso? Senhora Plainville, sua filha está presa. Pelo quê? Pela acusação de homicídio. Alguém matou o Sr. Dutton. E eles acham que fui eu. Não fui eu, mãe. Por que nós encontramos as suas digitais no carro dele? Culpada pelo homicídio em primeiro grau. Mamãe, não fui eu. Amanhã, às 10 da noite, no Lifetime. Somos seis amigas próximas, com grandes corações, cabelão e caminhonetes enormes. Podemos ser pequenas, mas somos tão duronas quanto qualquer outra faquera. Parece bravo. O posto de primeiro lugar está livre. Não estamos falando do passado. Estamos entusiasmados com o futuro. É hora de bombar e ser a nova queridinha de Aby. Eu quero manter a boa sorte que eu tenho tido aqui no estúdio. É um novo começo. Eu não sou a responsável pela sua filha ficar só chorando o tempo todo. E o show deve continuar. Ai, meu Deus. Dance Moms. Episódios inéditos, todo domingo, às 8h20 da noite, no Lifetime. É bom que eles consigam porque estão na minha casa e eu estou aqui para trabalhar. Se ela esquece a letra na frente de cinco pessoas, eu nem posso imaginar o que ela faria na frente de 10 mil pessoas. A última vez que vimos a Black Ice, elas foram muito bem. A criativa foi incrível. Essa coreografia é difícil de fazer, mas isso vai preparar as garotas para as audições para a bolsa do Broadway Dance Center. A competição é amanhã. Estou cansada e não está mais nas minhas mãos. Eu fiz tudo o que eu pude fazer e pra mim chega. Se perderem as artelas, se as meninas fizerem o truque, vai ser incrível. Se não fizerem, a gente já era. Bring It! Até o limite. Episódio inédito. Próxima sexta, no Lifetime. Bem-vindos à Passarela. Vocês competirão em desafios para se tornarem o próximo grande estilista americano. Basta uma pessoa fraca na equipe para que a gente perca. Olha, você é louco. Vocês estão com problemas. Isso é muito mais difícil do que vimos na TV. No final, só haverá um vencedor. Project Runway. Estreia esta noite, às 10, no Lifetime. Esse é o Project Runway. É hora de mudar um pouco as coisas. Uuuuh. Ai, meu Deus, a gente. Como é? Vocês serão divididos em duas equipes de oito. Eu sinto que você está realmente desesperado. E isso é só o começo. Project Runway. Estreia esta noite, às 10, no Lifetime. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.